A partir de 1550, milhares de homens e mulheres africanos foram trazidos para a América e obrigados a trabalhar como escravos. Esse processo chamamos de diáspora africana. Viviam em péssimas condições, sem higiene e com uma alimentação precária, além de serem castigados. Por muito tempo, afirmou-se que os africanos que vieram para o Novo Mundo pertenciam ao mesmo povo. Isso porque a África é um continente enorme que possui diferentes povos e culturas. Aqui para o Brasil vieram três grupos diferentes, os Bantos, os Malês e os Yorubás. E mantiveram sua cultura viva. Como, por exemplo, a festa regional muito conhecida no Brasil, a Congada. Você conhece ou já participou de uma festa como essa? A característica marcante dessa festa é que os grupos escolhem um rei e uma rainha para a festa, fazem cortejos e danças. Ela acontece em vários estados, como Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Ceará, entre outros. E vocês podem estar me perguntando, qual é a relação dessa festa com a cultura dos povos africanos que vieram para o Brasil? É que a Congada é uma referência à festa de coroação dos reis no Congo e tem influência dos povos Bantos que vieram aqui para o Brasil. Agora sim, hora de fazer a atividade. Beijos e até a próxima!